A gente abre esta edição falando sobre o grave acidente entre o ônibus com sacoleiros e um caminhão que deixou cinco mortos e vários feridos nesta madrugada no Oeste Paulista. Bastante machucada, uma sobrevivente falou sobre como tudo aconteceu. No velório de uma das vítimas em Rinópolis, o Reginaldo comentou a dor de perder o tio no acidente. A gente não esperava essa tragédia. Inclusive, ontem saí para comer um lanche e de repente eu vi as ambulâncias descendo, subindo e fui perguntar o que era e falaram que era um acidente com o ônibus no Paraguai. E eu já imaginava que era o meu tio, porque ele chegava todo dia, terça-feira, nesse horário. Conforme estava chegando o ônibus perto de Rinópolis, ele acabou indo para a frente do ônibus. Foi onde eu acho que ele jogou ele e ele acabou sendo ameaçado. Ele foi o último a ser achado no ônibus, estava debaixo do ônibus. O tio dele estava no ônibus que voltava do Paraguai com sacoleiros, quando perdeu o controle e bateu na lateral de um caminhão que vinha em sentido contrário. Os outros mortos são das cidades de Arasatuba e Birigui. O acidente aconteceu por volta das nove da noite desta terça-feira, na rodovia Assis-Chateaubriand, em Parapuã, a 60 quilômetros de Presidente Prudente. Segundo informações preliminares da polícia, um pneu que estourou no ônibus poderia ter sido a causa do acidente. Inclusive, a gente vê aqui até uma carcaça do pneu. E depois de perder o controle, bater no caminhão carregado com laranjas, o ônibus capotou por diversas vezes e caiu naquela ribanceira ali, ó. Inclusive, a gente pode até ver as poltronas que se soltaram do ônibus. O ônibus foi apreendido por conta das mercadorias que estavam sem nota fiscal. Já a carga de laranjas do caminhão ficou espalhada na pista. Os feridos foram levados para hospitais de cidades próximas. Aqui na Santa Casa de Parapuã foi o local para onde vieram 18 das vítimas. Para conseguir prestar socorro a todas essas pessoas, foi preciso montar um esquema especial de atendimento que só terminou no início da manhã. A gente manda pacientes para Tupã, Marília, através de central de vagas. Mas a gente conseguiu dar um suporte grande aqui, estabilizar os pacientes para transferência depois. Nós tivemos vítimas graves, vítimas leves. Os graves conseguimos transferência com o UTI móvel. E as leves a gente conseguiu atender o atendimento aqui mesmo. Uma das sobreviventes comentou por meio de postagem em redes sociais que ficou presa mais de uma hora nas ferragens. Essa mulher, que também estava no ônibus e preferiu não se identificar, contou o que viu e o drama que passou. Eu estava sentada no corredor do lado direito, no terceiro banco. Então eu vi tudo. Aí o motorista tentou frear e acabou desviando para o outro lado da pista. Aí o caminhão veio vindo. Aí ele... O caminhão tentou desviar e acho que a traseira bateu do lado nosso que estava. E o ônibus tombou. Tinha muita laranja em cima de mim, muita. E eu não conseguia pedir muito socorro da falta de ar. Aí eu vi um buraco, tirei força de onde não tinha e comecei a sair lá de dentro para poder ajudar. O corpo do morador de Rinópolis foi enterrado agora há pouco. Já os corpos dos quatro moradores de Arasatuba e Birigui estão sendo velados nesse momento e devem ser enterrados amanhã de manhã. Em nota, a NTT informou que a empresa está habilitada para fazer viagens internacionais.